Tirando o conhecimento de teoria e técnica, quais elementos fazem o improvisador se comportar de forma mais profissional? O que é o profissionalismo? Já vai de uma consciência. O profissional é aquele que... Por isso que eu estou falando que é amplo. O que pode ser profissional? Só a pessoa que vive. Pode ser isso. Ah, fulano é motorista profissional. Então, ele vive dirigindo, da função de dirigir. Fulano é músico profissional. Ah, ele vive de música. O sustento dele ele traz através da música. Tem esse lado. Vou falar do outro lado. Uma postura profissional. Então, um profissional completo. Primeiro, vamos lá. Encarar com seriedade, com responsabilidade. E aí vai abranger muita coisa. Por exemplo, ele precisa chegar no horário. Isso é ser profissional. Você cumprir com os seus acordos. Você... Um professor profissional. Ah, marcou com aluno e aí furou. Isso aí é ser profissional? Não apenas musicais, atributos musicais, mas todo por trás também de ser profissional. Tá? De ter uma ética, uma ética profissional. Então, um músico não tem que ter ética, assim como todas as outras profissões. Vou falar assim, mais madura. Tá? E aí a gente entra no conceito de colocar a música em primeiro plano. O que a música está pedindo? Será que ela está pedindo superagudos extremos? Será que ela está pedindo um milhão de notas? Não sei. Então, depende de muitos fatores. É abrangente a sua pergunta. Mas, de certa forma, qual é a mensagem que o músico quer passar? Que a música está pedindo ali? Então, eu acho que o improvisador maduro tem isso. Ele não quer apenas tocar as escalas que estão ali. Escala por escala, nota por nota, não quer dizer muita coisa. Agora, toda vez que estamos falando de profissionais, de apresentações, né? Não estamos falando estudando, tocando. Estamos falando de grande vulto, né? Uma apresentação, ele na função. Ele tem a oportunidade, toda vez que estou lá, de entregar uma mensagem. Então, é diferente de mostrar ali a sua habilidade, o seu virtuosismo, que domina os superagudos, que domina a respiração circular. Já vi vídeo, tá? Que o cara ficou ali um ano tocando uma nota só e tal. Tá, bacana. Mas, e aí? Que mensagem somou com a música, né? A não ser se promover e tal. Então, eu acho que maturidade profissional é por aí. Você tem a oportunidade de contar a sua mensagem. A música está pedindo isso? Então, mais por aí. Porque você já excluiu técnica e teoria, né? Então, mensagem principal da música. O que a música está pedindo? Você está interagindo com a banda? Não sei se é uma orquestra, se é uma banda, se é um trio. Está tocando a capela sozinho. Ele está interagindo com a banda? Ele está sendo generoso, dando oportunidade para o pessoal também tocar e crescer? Ou seja, a música toda, ou ele está sendo o principal? É a música que está em primeiro plano ou é o artista? Para mim, ser profissional ao extremo, maduro, né? É uma música que está em primeiro plano ou é o artista? Legenda Adriana Zanotto